Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a fofucha lindíssima e engraçadíssima da Masha. Ela está aqui na floresta se divertindo com essa borboleta. Então tá pessoal, vamos começar a colorir. Nós vamos começar pela borboletinha e claro, como roxa a minha cor predileta, a borboleta vai ser roxa e cor de rosa. E como sempre né fofuchos, prestem atenção no vídeo até o final que a qualquer momento vai aparecer uma palavra-chave. E hoje a palavra-chave é caprichada porque na verdade é uma sobremesa deliciosa que eu amo. Pra quem conhece a Masha, ela é uma menininha loirinha e ela usa uma roupa assim em rosa bem escuro. Pra pintar os girassóis eu vou usar verde, caramelo e amarelo. Masha. 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 Por o chão da floresta eu vou usar mais alguns tons de verde e marrom. E aí só vai faltar o céu de azul. E é isso aí fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês. Olha aqui o antes e o depois da Masha. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos vocês. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram e no Facebook que eu vou amar ter vocês lá comigo também. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.